A medalha do mérito Valor Pilha representa a gratidão, o carinho e o reconhecimento da Assembleia Legislativa, aqueles que a recebem. Uma figura, uma personalidade política, um ser humano, um resistente aos regimes autoritários, um lutador e um construtor da democracia e, sobretudo, uma figura que, tenho certeza, os nossos deputados e deputadas que hoje conversávamos à tarde aqui nesta casa, uma figura que representa, talvez, de forma mais completa, de forma mais universal e de forma singela, como é a sua história e sua trajetória, talvez aquilo de melhor que a vida humana tenha produzido. E se não somos capazes de construir um voluntário de ser multinacional de toda a República latino-americana, a codice entrará, inevitávelmente, porque há muita água, há muito mineral, há muito pan, há muitas coisas substituíveis para a vida humana. e isso é o patrimônio, junto com a ininteligência da nossa geração que temos que sermos de defender e multiplicar. Obrigado, Gabus, obrigado, brasileiros, obrigado, 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 e a medida da sua força, sempre dá o que possa. E se algum dia querem envejecer tranquilo, sem sobresalte, busquem uma casita e um aplauso para o povo